Boa Surpresa, mothafucka You're smart, mothafucka Chega da puta Salvei ela Vem, 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 vem Corre, corre Vai embora, vai embora Me... Corre, corre Nem creio Easy Que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Olha a minha câmera Olha a minha câmera Eu acho que nós fizemos um trabalho bem Bom trabalho até agora Everytime I'm in the street I hit Bruh, 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 bruh Many hours Bruh Drop, manita Opa Vai! Tô lagada Vai, vai, vai Eu não tenho Fundo E eu fijão Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bora, 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 bora. Caiu na palha de novo. Ah, é, foi do meio de um gerador, viu? Eu tô pertinho, peraí. Ai, deixa que ver. Tá o gerador lá, hein? Nada, deixa, ah, piada. Mano, ela vai te juntar agora. É, tá o gerador, mano. O que é isso? 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 O que é isso?